Essa viagem ao Porto Seguro eu dei de presente 70 anos para minha mãe e esse vídeo continua sendo presente. Toda a compra foi feita pelo app da Decolar. Durante a nossa estadia, nós ficamos no Casablanca Parque Hotel, local bem próximo ao Passaral do Alco, centro histórico e de todo outro tipo de restaurante, desde fast food até restaurantes mais sofisticados, agências bancárias, três shoppings, ponto de ônibus e lotação. Por ser bem localizado, é possível se deslocar com conforto de Uber sem gastar muito dinheiro. Os quartos possuem TV a cabo, ar-condicionado, frigo bar, banheiro privativo, tomadas na cabeceira da cama, varanda com mesa, cadeira e rede. O hotel, ele possui 85 quartos, acesso grátis à internet, bar, café da manhã, sauna e um lindo jardim. O Casablanca Parque tem uma das melhores pontuações no site de avaliação de hotéis. Casablanca Parque, recomendo. É lindíssimo esse hotel, tem piscinas, piscina, os prédios. Na verdade, prédios, tipo casas, muito lindos, com sacadas, muito verde, muita coisa bonita, uma florzinha plantada. Tudo muito lindo. Tem a impressão que a gente não está num hotel. Tem a impressão que a gente está num condomínio, porque é muito bonito. Olha, eu já fui em vários hotéis, já viajei para outros lugares, mas aqui foi o hotel mais bonito que os meus olhos já viram. Muito lindo, agradeço a minha filha, a Clara, pela escolha, este lugar, tem muito bom gosto. Não podia ser mais bonito do que foi, muito lindo mesmo. O café da manhã, ele conta com um buffet bem variado, com frutas, sucos, pães, bolos, tortas, pratos quentes e frios. E aos finais de semana, olha só, tem um diferencial, que é um tapioqueiro, que faz tapioca na hora, para todos os clientes. O tapioqueiro é feito com uma massa, né? Você põe o cheiro que você quer, um frango com queijo, frango com capiperi, né? Queijo, né? Você põe muito bem, você põe muito bem a dor, você põe muito pouco, pouco com queijo, né? E foi necessário, né? Tem a Almeida Julita, que é o preço do queijo, né? Feito com a goiabada, com a goiabada, e tem a carne de sol. Faça tapioca, é? Papi o queijo? Papi o queijo, papi o queijo, papi o queijo. Para quem quiser vir, ver os baianos aqui, a alegria, a contagiante dos baianos, eu recomendo, né? O local, a praia, né? O porto seguro aqui, onde é que eu estou, muito lindo, tudo muito bom. Quem quiser vir, né? Venha aqui, senão vão se arrepender. Vão gostar muito, vão ter boas histórias para contar daqui do povo gaúcho. São muito hospitaleiros, muito legais. A visita foi feita em setembro de 2019, e hoje eu recomendo fortemente esse hotel, porque com certeza o custo-benefício, ele vale muito a pena. A visita foi feita em setembro de 2019, e hoje eu recomendo fortemente esse hotel. A visita foi feita em setembro de 2019, e hoje eu recomendo fortemente esse hotel. Obrigado.